Josué, ah Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar para o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, perecer, tomar, nos contentarmos com ficarmos da lei do Jordão? Josué estava angustiado, eu mandei um povo para ser morto, meu povo, que não era o povo dele, é povo de Deus, nós entendemos isso, pela graça do Senhor. No versículo 10, diz o Senhor, sabe quando você tem relacionamento profundo com Deus, lembra da mensagem, da última mensagem que tivemos? Quando você tem um relacionamento profundo com Deus, Deus te mostra tudo aquilo que você precisa ver. Deus, ele não se relaciona com superficiais, ele só se relaciona com profundos. E Josué era profundo com Deus, então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado sobre o rosto. Deus conversando com Josué, o que você está prostrado sobre o teu rosto? Versículo 11 Deus revela todas as coisas. Se você está sendo atingido por um inimigo que tenta tirar teu marido, que tenta destruir teu lar, que tenta roubar teu emprego, Deus está vindo, onde está o esconderijo deste inimigo? Ele será destruído, nós não! Versículo 11 Deus responde a Josué, há pessoas guardando coisas desnecessárias, coisas que eu disse para que não fossem guardadas. Uau! Será que tem alguém aqui que está guardando coisas desnecessárias? Se tiver, vai ser pela graça depositada no altar, para que a vida seja feliz. Por isso que nós, quando chegamos no santuário, quando viemos a graça do Senhor, quando chegamos nessa igreja, quando ouvimos as pregações do nosso apóstolo, nosso profeta, nós entendemos que nós não viemos aqui, porque aqui não há cajadão da fé, marretão da graça, não! Aqui há ensinamento para que as ovelhas de Cristo vivam sobre modo excelente. Nós entendemos isso? Aqui não nos apraz chamar a sua atenção, porque nós não estamos aqui, nós chamamos a atenção, quando necessário, dos nossos filhos pequenos dentro da nossa casa. Mas aqui você vem ouvir Deus falando, você quer triunfar, você quer ser uma mulher disponente no mundo, você quer ser um homem brilhante, obedece a minha voz, não guarda coisas que eu digo para não guardar, isso é bem sucedido. Vamos em frente. Será que você tem guardado? Ou melhor, será que coisas têm sido guardadas que Deus mandou você jogar fora? No reciclo 11 diz isso. Tem gente que guarda coisa dentro da bagagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.